Oi, pessoal! Vamos para mais uma semana, mais uma letra, não é verdade? E essa semana nós vamos trabalhar com a letra F. Isso mesmo, a letra F. Olha só, quando eu pronuncio a letra F, faz um ventinho. Vamos colocar o dedo na frente da nossa boca, olha, para sentir o ventinho que faz quando eu pronuncio F. F, F, faz um ventinho entre os meus dentes. E olha só como a minha boca fica quando eu pronuncio F. F, F, faz um biquinho, como se estivesse soprando algo. Isso mesmo. E olha só, F do quê? O que tem com a letra F? Será que tem alguma coisa aí na casa de vocês que começa com essa letra? Sim? Bom, olha só, eu vou dar alguns exemplos de palavras que começam com a letra F. Olha quantas coisas começam com essa letra F. Você conhece mais alguma coisa que começa com a letra F? Sim, conte para nós, tire uma foto, faça uma exposição das coisas que tem aí na sua casa, que começa com a letrinha F. Vamos escrever a letra F na lousa? Vamos lá? A letra F é escrita em três passos. Primeiro, um traço para baixo, depois um traço aqui em cima para frente, na vertical, e depois um traço no meio. Isso mesmo. Um traço para baixo, esse é o primeiro passo. Um traço aqui em cima para frente, o segundo passo. E aqui, o terceiro passo. Um traço para o meio. Isso mesmo. E para treinar a escrita da letra F, vamos usar a caixa de areia. Quem aí não tiver caixa de areia, você pode estar fazendo uma adaptação. Você pode usar farinha, sal, açúcar e um prato. E é só treinar a letrinha. A mamãe escreve em uma folha, o formato da letra, e vocês treinam em casa para ficar bem craque nessa letra. Combinado? Vamos treinar com a tia Vivi? Muito bem. Vamos lá. Vamos treinar a escrita da letra F. E a letra F se escreve assim. Um traço para baixo, um traço em cima para frente, e um traço no meio. Essa é a letra F. Vamos novamente? O bom de brincarmos com a caixa de areia é que podemos refazer quantas vezes for necessário. Um traço para baixo, um traço para frente e um traço no meio para frente. Muito bem. Esta é a letra F. F de foca. Pessoal, e para treinar um pouquinho mais a letra F, vamos escrever a letra F no chão? Andar sobre ela e treinar várias vezes para fixar bem essa letrinha e não esquecer mais. Vamos lá, pessoal. Então, para escrever a letra F, é um traço de cima para baixo. Isso mesmo. Depois, um traço para frente e um traço no meio. Esta é a letra F. Letra F, letra F, letra F, cadê você? F de foca, F de fada. Muito bem. Parabéns. Pessoal, coloquei um pequeno vídeo agora, antes de começar o nosso projeto, falando um pouco sobre a letra F, para darmos uma descontraída e nos divertirmos um pouco, né? Porque aprender é sempre divertido e é mais gostoso quando é prazeroso para a gente, né? Quando é uma coisa que nós gostamos. Então, vamos assistir o desenho da letra F? Tenho o prazer de apresentar a letra F. Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre mim, a letra F. Vamos começar com o meu som. Repitam comigo. Não estou ouvindo. Fantástico! Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim. Repitam comigo. Fá, fé, fi, fo, fu. Agora, tudo seguido. Fá, fé, fi, fo, fu. Uau! Muito bem. Agora, vamos ver como vocês têm que me escrever. É super fácil. Começamos aqui em cima. E fazemos uma linha reta para baixo. E agora, mais duas linhas, mas na horizontal. Uma aqui e outra um pouco mais para baixo. Ah, sim. Muito bem. Olhem só. Parece uma bandeira. E agora, a minúscula cursiva. Vamos começar neste ponto. Subimos assim. E aqui, fazemos uma curvinha e descemos. Subimos de novo pela mesma linha. Fazemos o rabinho e... Pronto! Agora eu pareço um remo. Tentem em casa com um papel e lápis. É muito fácil. E agora, algumas palavras que começam com F. A primeira letra de fruta é F. Hum... As frutas são muito gostosas. Flor começa com F. Eu adoro o cheiro das flores. E flauta. Com que letra começa a flauta? Com F. Fantástico! Fogo também começa com F. Cuidado! Não vão se queimar! E agora, vamos cantar! Essa é a história da Flor Fiona A grande flautista do Arizona E o Fantástico Fermino Super feliz com seu violino Pessoal, após treinarmos a escrita do F Na lousa, na caixa de areia e no chão Vamos fazer o registro do nosso projeto Colando lantejoulas na letra F E pintando a foca A lantejoula pode ser da cor que vocês quiserem A minha cor preferida de vocês E a foca, vocês podem pintar também Da cor que vocês quiserem, tá bom? Vamos acompanhar agora O processo criativo da letra F Vamos ver como vai ficar A letra F que a tia Vivi vai fazer? Vamos lá? Muito bem, vamos lá Olha, primeiro Eu vou pintar a minha foca Vou pintar ela de azul Tentar pintar dentro do desenho Para ela ficar bem colorida Bem bonita, né? O máximo que vocês conseguirem Ter controle, né? Pintar a foquinha dentro do desenho Olha como fica bonita Quando pintamos dentro do desenho Dá uma vida para o desenho, né? Eu estou pintando com giz de cera Mas você pode pintar com lápis de cor também Tá bom? Olha só a minha foca Isso mesmo Pintem dentro do desenho Agora Eu vou pegar a lanta de jula Para colar na letra F Olha só A mamãe pode passar cola Na letra F inteirinha E Deixar as lantejouvas do ladinho E aí Vocês vão pegando Uma por uma E colocando na letrinha Olha que legal que fica Isso mesmo Letra F De foca Pessoal Até a próxima Um beijo 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 Um beijo